O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e suspendeu a decisão que determinava a interrupção do edital para a escolha de um projeto de arquitetura para a construção do Museu da Bíblia em Brasília. Dias antes dessa decisão, o juiz Carlos Majora da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, havia determinado a suspensão do edital por entender que não houve consulta pública para a construção do monumento. Inicialmente, o procedimento para a construção foi paralisado por ordem da Sétima Vara da Fazenda Pública do DF. Ao analisar o caso em abril, o ministro Humberto Martins afirmou que essa decisão desconsiderou a presunção de legalidade dos atos do governo do Distrito Federal e suspendeu a decisão judicial de primeira instância, liberando o prosseguimento dos trâmites. Quatro meses após a decisão do STJ, a Vara de Meio Ambiente do DF, em liminar, paralisou novamente o processo, atendendo a uma ação popular. Em seguida, o GDF entrou no STJ com um pedido de extensão dos efeitos da decisão de abril para permitir a retomada do processo para a construção do museu, alegando que a decisão da vara da fazenda e de meio ambiente tem idêntico objeto. Humberto Martins estendeu o entendimento a esse outro caso por entender que são similares. Para ele, o governo do Distrito Federal tem razão ao argumentar que há identidade entre as duas situações, que sustentou que a discussão é centrada no procedimento de realização de audiência pública para debater aspectos da obra. E as decisões que paralisaram o andamento do processo foram proferidas em virtude desse questionamento. O ministro frisou que o requisito legal de identidade de objeto, necessário para justificar a extensão dos efeitos da decisão, foi devidamente comprovado pelo governo distrital. A suspensão do edital para a escolha do projeto arquitetônico do museu foi oficializada no Diário Oficial do DF por conta da decisão da Justiça local.